Bom, o que eu tô pensando, assim, quando você falou a primeira coisa, foi escolhas, expectativas. Eu acho que a gente tem uma dificuldade em realmente escolher o nosso caminho. Que a gente tem aquela... Tem uma expectativa da mulher que a gente vai ter que trabalhar, casar, ter filhos, cuidar da casa e isso. Tá, mas é isso. Você quer isso? Então, a gente pode colocar, assim, como o caminho que a sociedade espera, vezes tudo que a mulher... As escolhas. Será que a gente é livre pra ter escolhas? Pra escolher o que você quiser. Até que ponto nós somos livres pra fazer escolhas? Até que ponto? A sua roupa, a sua viagem, você realmente... Sua roupa, eu acho que é uma coisa que a gente tem ali o tempo todo. Todo o tempo. Como a sociedade, todo mundo tem algumas regras, né, pra seguir os sociais, que é natural. Mas como mulher, a gente tem muitas regras que são dadas às mulheres, né? Verdade. Então, a gente colocaria como... Até que ponto nós somos livres pra fazermos nossas escolhas, né? Então, escolhas. Enquanto mulher. Enquanto mulheres, perfeito. Esse é um desafio grande, expectativa, o que esperam da gente. Das pequenas, das grandes. Desde a roupa até um filho, um casamento. Você vai colocar uma carreira. Você vai colocar uma roupa e tem que tomar cuidado de não estar justa demais. Tem que colocar... Dependendo do lugar que a gente vai tomar, né? Não pode estar pesada demais. Porque a gente tem que tomar cuidado o tempo todo de como a gente vai sempre respeitado. E, claro, eu trabalho com marketing pessoal e sei o quanto a imagem interfere no ambiente e na resposta que o ambiente tem pra gente. Então, é importante. Claro que é importante. Mas até que ponto isso é justo? Porque, na verdade, a gente... Se a gente tenta se rebelar e falar, não vai ser do meu jeito, a gente paga um preço muito alto. Acho que é um tema muito bom. É, bom. É, beleza. É, sim.